Música Ela é o carinho e o amor que nós temos que trazer ao próximo. Mesmo você não conhecendo todas as pessoas, mas você tratá-las de uma maneira como se elas fossem da sua família, fossem seus próprios irmãos de sangue mesmo. Hoje em dia, se você joga num dicionário, por exemplo, você bota a palavra fraternidade em algumas línguas, no inglês, por exemplo, eles dão vários significados e dentre esses significados está love, amor. Então hoje em dia, fraternidade é isso, é amor. Então eu acho que nesse sentido que ele se insere na jornada. É todos os jovens conhecerem a palavra de Cristo e saberem o motivo da jornada mundial de juventude, que é a evangelização católica. Testemunhada no amor pelos irmãos. Então a JMJ vem trazer para o mundo o que a igreja prega, a fraternidade, o bem comum para com o outro. E é isso que nós voluntários queremos trazer para eles, que eles se sintam em casa, recebam todo o carinho do mundo. Fraternidade faz parte do meu mundo. Isso é a JMJ.